A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas investiga a morte de Evandro César da Rosa, de 45 anos. Ele foi morto com tiros nas costas na noite do último domingo na Contel, dentro do bairro Guajuviras. Conforme a Brigada Militar, dois criminosos passaram atirando, enquanto um Fiat Uno os esperava para a fuga. O homem tinha antecedentes por ter agredido a mãe e por tráfico de drogas. Este foi o segundo homicídio do domingo em Canoas. Horas antes, criminosos invadiram uma residência e mataram o homem a tiros no bairro Estância Velha.